Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o Chevrolet Corvette C7 Grupo 4. Seu motor V8 Smallbox 6.2 de última geração de direção direta. Só que aqui ele gera 67.9 kgfm a 4.500 rpm e 420 cv a 6.000 rpm. Motor dianteiro e tração traseira. A pista é o tal de Nürburgring GP. Bom, vamos ver ele em ação. O câmbio é sequencial de seis marchas. Ó, Pupoku. Ó, o V8 estralando. O V8 norte-americano em ação. O V8 Smallbox de última geração. Tem bloco, cabeçote de alumínio, comando de valvãozão bloco acionado por varetas e corrente metálica e injeção direta. Só que a nossa dúvida aqui com esse Corvette é... Será que ele bateu o Renault Megane Traffo? O Volkswagen Cirro Corpo 4? O Ford Mustang Grupo 4? O Audi TT Cup? O Porsche Cayman GT4 Clube Sport? O Toyota 86 Grupo 4? Só vou voltar pra ver. Que a gente vai ver daqui a pouco. A pista, como eu já disse, é o Nürburgring GP. O Número 3 do Corvette, eu não sei porquê. Vai dar seu homenagem ao Corvette da GT3. Lembrando que o Corvette do Grupo 3, ele mudou a GT3. Manoel da GT3. Estouramente eu vou explicar isso. Mas a pintura e tal, ele muda. Olha o V8 estão estralando. É um cara bem equilibrado. Um cara bem na mão. Eu gostei. O pneu curto sabe, como todo caro de competição. E os vídeos que aparecem por aqui. Olha a rabiadinha que deu. O Pico do V8 é um V8. É um V8 tão norte-americano em ação. Corvette, né? E o Corvette é uma lenda, né? Todo mundo sabe. Aliás, deixarei o link do Corvette de rua aqui. No vídeo, tá? Que é um carro bacana. Pra caramba. Um carro legal. O Corvette é magnífico. É o simbolo da terra do Donald Trump. Olha o Pico. Na terra do 71. Vou do John Biden também. Pra não entrar. Não quero meter política. V8 tão... Esse V8 tão... Ah, esse rombo maravilhoso. Vamos ver, vamos ver. Prova pra capar Interlagos, né? A prova de fogo dele. Interlagos, né? Bom, galera. Depois da curva. Agora... Vamos pra volta rápida. Em visão... Ex... A nossa dúvida é... Será que vai ter o... O Megantroff, que é um francês maravilhoso. O Volkswagen Cirouco, grupo 4. O... Ford Mustang, grupo 4. O Toyota... 86, grupo 4. O... Audi TT Cup. O Porsche, que é o MGT4, que é o Club Sport. Só a volta rápida pra ver. Que a gente vai ver. Agora... Vamos ver. Ele em ação. O peso... É... 1.350 quilos. Né? Mas é um cara bem equilibrado. Ó... Uma forte dianteirada aqui, porque eu pisei um pouquinho mais. Mas aí eu aliviei. O cara voltou na mão. Aí o que acontece? Na verdade, o Primentinho. Desculpa. O personagem... Deu ela no fato. O Primentinho é aqui. O Primentinho não voltou. O Primentinho deu uma aliviada. Aí cravo a pé. V8 é o V8, né? Ignorou. Se pôs o café. V8 é o V8, mano. V8 é o norte-americano. V8 é o norte-americano. V8 é o poder. Tá? V8 é o alemão também é o poder. Mas no caso disso, tá com um V8 norte-americano legítimo. Com vareta e tudo. Uma vareta é sagrada. Ó a rabiada. Deu uma leve rabiada ali. Uma outra rabidinha aqui. Pelo Curitio Soap. Quando todos os carros de competição e os Vs que vão pra cá. Inclusive o da Rádio Simpício vai vir em Curitio Soap também. É, galera. Vai ter o da Rádio Simpício também. Futuramente. Não sei como. Deixei eu ouvir vocês ouvirem a orquestra sinfônica americana da terra do Joe Biden. Do Donald Trump. Galera, mas... Ó, agora ele vai pra região do Pinheirinho, Ferradura, Laranjinha. O Bico de Pato não complica o cara. Porque o cara ele fica bem perdido na região. Ele não sabe pra onde vai. E olha aqui, ó. Interlagos de antigamente era... Ó, tem uma ditarada ali. Ó a rabiada. O que ele tinha ensinado. Ó a rabiada. Interlagos de antigamente era mais desafiadora. Desafiadora que essa pista atual. E essa pista eu acho legal. Olha só. É uma pista bem legal. Imagina a de antigamente, né? Lembrando que ela foi mutilada, né? Ela foi mutilada. Desse velho do Senos, anos de 1990, tudo. Mas ainda assim é uma pista bacana. Cara, na boa. A GP de Falun não tem que ser Interlagos. Na boa. Pra que que esse frisco, nada contra o Rio de Janeiro em si. Aliás, o Sandro Guilherme é carioca. Um abraço pra ele. É, mas por que? O Rio de Janeiro tem que ser Interlagos. Depois que tiver Interlagos, é outra conversa. Deixa pra Interlagos. Depois que tiver Interlagos, é outra conversa. Bom. Tempo de volta. Depois que o V8, então, mandou a reta pro Adeus. Tempo de volta. Um minuto, trinta e nove segundos e trinta e cinco milésimos. O que o deixou na octagésima segunda colocação. Atrás do Volkswagen Sirocco R Grupo 4 e na frente do Ford Mustang Grupo 4. E sim, olha só. No Grupo 4, ele conseguiu a terceira colocação. Só perdeu pro Sirocco e pro Megane Trofe. No pódio da categoria. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.